Hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer uma unha camuflada Vou esmaltar minhas unhas com Letícia da Blanca, que é esse veidinho maravilhoso Gente, essa é a segunda vez que eu tô usando ele pra poder fazer nail art, eu gosto muito dele Vou pintar todas as minhas unhas com ele, porque eu quero usar ele de fundo, né? Pra ele ficar no fundo da minha carimbada Vou pegar minha plaquinha de formas 1 E muito importante, gente, eu vou passar a fita líquida em volta da cutícula Você já conhece a fita líquida? Ela serve pra poder proteger a carimbada Vou usar um esmalte bege pra carimbo Um esmalte marrão, esse é o avelã da carimbo de unha E também um esmaltinho verde, né gente? Não pode faltar Agora, bem simples, gente, é só passar o esmalte Uma camadinha generosa, raspar e pegar o desenho Vou fazer isso diversas vezes usando várias estampas que tem nessa plaquinha O bege, gente, ele não cobriu muito bem Por cima do verde ele apareceu um pouquinho Acho que na verdade foi até um errozinho meu na hora da raspagem Mas você pode pegar o desenho de novo e carimbar por cima Como se fossem duas camadas da carimbada Que não tem problema Agora é só pegar esses desenhos de manchas E carimbar de forma bem aleatória nas unhas Formando aquele padrão de camuflada que a gente já conhece, né? Então não tem segredo, é só passar o esmalte Raspar, pegar o desenho e colocar nas unhas do jeito que você quiser E gente, aí eu fiz uma carimbada verde Eu usei as cores, os tons de verde Mas você pode também fazer da cor que você quiser Imagina uma camuflada rosa, que coisa linda que não vai ficar Vai ficar top Agora é só a gente tirar a fita líquida com a ajuda de uma pinça A gente pode passar uma camadinha mais grossa da fita líquida Que fica mais fácil de tirar E a gente consegue ver pra que serve a fita líquida, né? Pra poder proteger a cutícula na hora que a gente carimbar Pra ficar mais fácil de limpar Vou passar meu finalizador da apipila Pra não arrastar todo o trabalho que eu tive de fazer carimbando Porque, assim, quem nunca, né? Finalizou com top coat Quando você foi ver, arrastou toda a carimbada E agora eu vou passar uma camadinha de top coat fosco Porque eu achei que ia combinar super com o resultado E essa foi a unha de hoje Um beijo e até a próxima Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!